No episódio anterior... Sabe o que é pior? O zumbi com a mochila sumiu, rapaz. O zumbi com o mochilão sumiu. Eu ia pegar o... Gunhack que ficou lá pra trás, mas já era. É, zumbi. Um player, mano. Não acredito. Com a faca na mão. Mano, você errou ou dançou, tá? Ok. Aqui, ó. Ficou uma cruz. Não tem muita coisa, não. Aí tá com a calça clara. Não vou pegar, não. Muito clara. Por mais que ela tenha muito espaço, mas ela é muito clara. O zumbi vai pra lá, o zumbi. O quê? Mano, o cara me matou a sete metros de aonde, cara? A porta de trás fechada. Não sei se eu comprovar que ele é hacker. Eu perco as minhas coisas. Ó. Tá vendo como ele sabia que eu tava aqui? Se eu mato esse idiota com a faca, mano. Ia ser uma vergonha pra ele e o hack dele. Pés. A base. Bom, já achei um queijo ali. Não precisou fazer a fogueira aqui em elétrica. É um lugar muito perigoso. Eu vou adiantar agora. Vou pegar agora a floresta, já que tá na área de floresta, que a minha meta é chegar em Svetla ainda hoje. Só tô com as serras que eu ainda não encontrei Codlock. Eu tava com um livro, né, mano? Eu tava com muito item valioso, mano. Por isso que é a situação mais estranha ainda. Eu tava com muito item valioso. Eu tava com dois armários, né? Um gun hack e um armário. Eu tava com aquele livro BBP. Aquilo ali, todo item valioso, entendeu? Acabou e vai da camishô. Vou fazer tempo que eu não passava aqui, mano. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo, gente. Olha só, vou ter que dar um jeito. Ah, o arame. Aqui é lugar que passa muito player, então eu vou fazer uma fogueira aqui. É meio arriscado. Acho que eu vou fazer na floresta. Vamos subir. Ainda não sei onde fazer a base. Eu tô pensando em construir lá em Svetla, algum lugar por lá. Porque Svetla tem spawn perto. Fica melhor pra um eventual treto, eventual raid, você conseguir nascer por lá. E voltar pra defender a base. A mochila é igual. Mas ela pega a arma fora, ó. Pega uma shotgun. Pelo menos é que tá mostrando ali. Eita, fome chata. Eita, fome chata. Fazer o fogo por aqui. Eu acabei de receber a notícia no Discord e o cara foi banido. O cara é chita mesmo. Eu sabia, cara. Pra me acertar ali dentro daquela casa, ele teve que varar a parede. Teve que fazer um monte de coisa. Eu analisei o vídeo por tudo que é canto. Não tinha lugar pra ele estar ali naquela distância. Se ele estivesse um pouco mais longe aí, tá certo. Mas ele tava muito próximo. Então não tinha como ele me acertar ali sem eu vê-lo, sem eu escutar a arma. Nada. Eu vi e olhei tudo. Olhei em cima da árvore. Olhei em tudo que é canto. Não tinha ninguém ali. Tchau, tchau! Essa carne aqui não vai dar pra muita coisa não Mas já vai dar pra eu Andar mais um pouquinho São Dois pedaços de frango Que O valor nutritivo dele é quase zero aqui no jogo Mas eu tô com osso Eu posso fazer anzol improvisado e pescar Só não quero fazer isso agora Pescar agora, mas eu vou fazer daqui a pouco Quando a fuma apertar A boa e velha turga Também fazia muito tempo que eu não passava aqui Pagar essa jaqueta que ela tem 10 slots a mais Então seguindo vamos Tomar água Encher a garrafa A gente vai ver se eu acho alguma coisa pra comer aqui Porque o frango Já se esvairiu Frango não dá pra nada Cara Aqui é queijo Mais uma vez encontrei L villa E aí Bom Seis Eu Vem pra dropar uma frutinha Opa, essa calça aqui Não, menos espaço, né Eu fui pegando uma calça clara Me vi desesperado por espaço, né Eu tava com o mochilão do cara que eu tinha Derrubado lá em Balota Lá em Kamenka Mas aí o hack safado fez eu perder tudo, né, mano Isso aqui é, ou se você perdeu o que você já construiu, né Tipo, eu já tinha muita coisa boa E inclusive aquela mochila ia ajudar bastante Ele matou muita gente ali antes de eu sair É, cara, tudo aberto Tem uma água aqui no lugar seguro Hora de pedir o like pra vocês Já que eu tô numa área mais segura Se inscreve nas mídias sociais Se quiser saber mais sobre o canal Na descrição vai ter Essas mídias sociais que estão aparecendo ali na tela E vai ter também o clube do Telegram O grupo do Telegram Se você quiser entrar lá É só clicar no link E se você quiser um vídeo exclusivo por semana É só você se inscrever no clube de membros do canal Por apenas R$2,99 por mês É um vídeo exclusivo por semana Tem vídeo de tudo, mano Dezir, Ícaros Um monte de jogo Legal pra vocês Cara, agora eu tô na dúvida Se eu vou pro Gorka Eu vou pro Dolina Eu não sei qual caminho que eu vou seguir aqui Mal silêncio, cara Depois que aquele maluco fez a festa ontem Não escutei ninguém mais atirar O cara matou muito o player Ele tinha Praticamente 15 dias Que tinha comprado o Dezir A conta dele Pelo que O print que o ADM mostrou Ele tinha pouquíssimo tempo de jogo Pra estar com uma técnica tão apurada daquele jeito E não vem dizer Não, é porque eu jogava CS Porque eu jogava Arma 3 Porque eu jogava COD Não tem nada a ver com o Dezir Você chega aqui no Dezir, meu irmão Você desaprende tudo Você pode ser o melhor jogador do mundo De Tarkov De COD De Raven Six Chega aqui, meu irmão Você fica Igual a qualquer pessoa Claro que movimentação Estratégia prevalece Mas na hora de atirar, filha Totalmente diferente Eu já tô pertinho de Berezina Tem uma árvore derrubada aqui nessa casa Mas não tem ninguém Nem tinha nada dentro dela Eu acabei de comer o queijo E agora Não vai precisar eu parar pra pescar tão cedo Mas aquela árvore derrubada ali Me deixou cismado Porque não tem a base Não tem nada O cara não iria derrubar uma árvore Pra fazer uma fogueira, mano A não ser que ele tenha batido com um carro Mas eu não sei nem se o carro Vanilla É capaz de derrubar uma árvore É capaz de derrubar uma árvore Vamos embora Não tem nenhuma construção Não tem nada por aqui Não sei qual foi a do cara não Talvez tinha derrubado pra ficar escondido dentro Não sei O começo de doulina não tinha nada Mas eu já resolvi Pegar direito aqui Porque eu tô pensando em passar Na casinha de caça aqui no acampamento Pra ver se eu acho alguma mira pra minha CR Já que o malandro lá roubou a minha E é fundamental você tá com a arma de longo alcance Quando você joga solo Um servidor que é cheio de clãs Vou dar uma chegada lá Se encontrar a munição pra 12 Melhor ainda Uma roupa maior também Elas latas de atum Geralmente tem por ali Vamos ver Não está tudo fechado Ter cuidado com a armadilha de uso Que as vezes a galera arma na porta E o susto é grande, mano O susto e o dano também, né Você fica com quase zero de vida Nossa, se eu tivesse espaço Eu ia pescar aqui, mano Infelizmente A última comida que eu tinha Eu já comi A vida já está totalmente recuperada Esse canto aqui vai ser bom E depois daqui não foi ninguém Abriu a porta, olha pra baixo Estão indo na rota certa Cara, como eu estava precisando Voltar pra Xernaros com a série A Base Só em ter passado em muitos lugares Que eu não andava Há mais de um ano Já está sendo uma Uma boa experiência Por incrível que pareça Eu estou relaxando com essa jornada agora Tirando o percalço que eu tive com o hacker Mas o servidor é O cara Prego, ó Vou fazer pra vocês O percalço que eu tive com o hacker Estava com um gun hack, né, mano Mas está se superando Pela experiência de andar Por locais que já fazia tempo Que eu não passava Tem lugares que eu nem lembrava Mas como era Direito E aos poucos As coisas estão se encaixando Eu creio que eu não vou demorar muito Pra construir Já tem o principal, né Que são os pregos E agora só falta definir um local Eu penso muito em Svetlo Porque eu já falei pra vocês o motivo E lá foi onde eu fiz a base na igreja Eu tive base lá Eu hidei uma base lá Tem um vídeo que é Fantástico Eu sozinho Hidei a base dos malucos, mano Roubei carro deles Se você quiser procurar Eu acho que foi na Na segunda temporada Depois eu me ferro, né Mas pelo menos Eu hidei a base dos caras Era num servidor Que tinha horário marcado Pra hide Não era uma coisa tão simples Hoje em dia Hidear em certos servidores É quase que impossível Porque Você Susto, mano A pessoa não quer um player Você precisa de De ter muita Muito C4 E C4 às vezes é um item Raro Que um cara solo Pegar O servidor Vanilla O hidei ainda continua Uma coisa mais simples Mas só que Eu não tenho jogado muito Eu tô pensando em voltar Eu tô pensando em voltar Uma base Uma série da base Vanilla No Vanilão Mas eu tenho pensado Seriamente Por causa da questão Dos cheaters Nos servidores oficiais Mas eu posso fazer até Num servidor Vanilla Da comunidade também Mas eu lembro que lá em Lá em Livônia Era muito da hora Pegar Material pra fazer a construção Não ser raidado Aí depois de um momento Que eu comecei a ser raidado Rapidinho Que começaram a subir As coisas dentro da minha base Sem ninguém entrar Aí eu desanimei Eu tô chegando aqui perto De Svetlo Eu vou passar pela Pela praia Pra ver se eu encontro Alguma comida nos barquinhos Porque já tá baixando E eu não sei se vai dar tempo De chegar em Svetlo Vixe mano O trem do evento Geralmente Dropa item de base Nesses trens Eu já tenho um Codlock Prego E um livrinho Ó o caraplank Vixe, tem uma caixa aqui Ó mano Panela Ai cara Levar essa caixa na mão É bronca Ainda não Que droga mano Levar ela na mão É bronca Juntar pelo menos Esses itens aqui dentro Pra levar Panela Dei sorte Encontrar esse trem Aqui né Se tivesse mais pregos Aqui Eita cara Baú Baú e um cofre Mano O que é isso? Será que ele cabe na mochila? Será que ele cabe na mochila? Vixe mano É muito grande Cabe não O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar Ele aqui num lugar Qualquer Vou tentar pegar o barril O baú O barril Não O baú Mano Ah Zumbi Tem que ter uma mochila maior Mano Pra caber esses itens O baú O baú É bom que dá pra enterrar Caraca Uma caixinha de pregos Só uma A mochila de 42 também Ó Já tem um baú Dropado ali Alguém Fez a mesma coisa Que eu pensei Cara tem a mochila maior Aqui de 63 Vou matar esse zumbi Aqui pra pegá-la Ah Buguei O neve caiu Eu acho que Essa mochila Aqui de 63 É pra colocar Pelo menos o baú Dentro dela O cofre Eu levo na mão Eu coloco os itens Dentro do Baú E coloco ele na mochila O cara deve ter achado Da mesma forma Que eu achei aqui Sem espaço Pra carregar E disso Eu vou deixar aqui Pra levar depois Esse trem Esse trem Deve spawnar muito Aqui Ah Pior que ele cabe Ó Eu vou levar na mão Mano Eu vou levar na mão Fica mais fácil Agora Agora vamos Agora vamos rumar Pra Svetl Espero que eu consiga Passar isso tudo aqui Vai ser perigoso demais Mano Atravessar isso tudo aqui Cheio de zumbi Provável os players Mas vamos pra lá Será que o machado Do meu filho Só matou um zumbi Já ficou Temos Machado grande Em cima do Caminhão tá vazio Não tem nada Também Mais um zumbi Ali Ah zumbi não vem não Vem não Ainda tem a comida Até o lance da comida Eu acho que eu vou construir Cara No campo aberto Essa base Igual tava no outro servidor Só que aqui é o BBP Dá pra fazer uma construção Bem legal Eu já fiz Não sei se foi na sexta temporada Uma base lá Depois de Bernaia Polana Belaya Polana Na verdade Depois de Svetl Ali Deu bom Ninguém raidou não Acho que eu vou construir Uma base lá também Não vou construir Na cidade de Svetl Em si Agora pra isso Eu preciso chegar lá Vivo né Tem tanta questão Da fome Como a questão Dos players E zumbis Quando eu for passar Por dentro De Svetl Com Essa caixa Muito pesada Olha como tá longe Ainda mano Mas eu vou lá E vai dar certo O cara foi banido O hack Tô sossegado agora Eu vi que o servidor É um servidor sério Escreveu Não leu O pau comeu Mano Vamos embora Pra mais uma jornada Tô bastante confiante E feliz Peace Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.